Um rapaz de 18 anos, ele foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na zona rural de Inhapim. Segundo diz a Polícia Civil, o rapaz realizava manobras perigosas com uma moto sem placas e com sinais de adulteração. Como é que é o negócio da manobra que você fazia lá o barulho? Papá! Meu Deus do céu! É Ivan! Deus abençoe o nosso rolê! É o tal do grau, né? Eu já ia dizer isso, Nico! É o tal do grau! Pois é, este mandado de busca e apreensão foi cumprido no córrego Tabajara, na cidade de Inhapim. Este rapaz de 18 anos, ele foi preso por ocultar e manter a posse de uma motocicleta com sinais identificatórios adulterados. As investigações começaram a partir da notícia de que motocicletas clonadas estariam sendo utilizadas na exibição de manobras perigosas pelas ruas e que oferecem, geram perigo à sociedade, à comunidade que caminha ali naquele local. No caso desse homem preso, a motocicleta que ele utilizava, olha que coisa curiosa, tinha a placa de uma moto que pertence realmente a uma mulher na cidade de Rio Claro, lá em São Paulo, Nico Mendes. Durante as investigações, os policiais conseguiram reunir imagens que comprovem que este rapaz de 18 anos fazia sim manobras perigosas em via pública e também que comprovem que a moto foi adulterada, a identificação dela foi adulterada. Em conversa com os policiais, o investigado disse que adquiriu a moto por 6 mil reais, que a negociação foi feita pela rede social e que ele não conhece, conhece aliás, o homem que o vendeu a moto. Segundo a vistoria do setor de trânsito, na unidade policial, o chassi da motocicleta e também o número do motor estão adulterados. A motocicleta foi apreendida e o rapaz de 18 anos, como eu disse no começo dessa entrada ao vivo, ele foi preso e está à disposição do sistema prisional, Nico. Pelo amor de Deus, Nico. Pelo amor de Deus, Nico. Pá, pá. Aqui não, ó. Nós temos agora um aqui no estúdio, além de cameraman, Ivan, ele faz efeito especial. E que barulho aborrecido é esse? Ah não, Ivan. Pelo amor de Deus. Pessoa trabalha, rapaz. Na zona rural de Inhapinha, ele está descansando. O sujeito passa fazendo estranha essa barulhada. E pior de tudo, né? A moto está toda irregular. Nem com moto em dia, com a documentação, poderia fazer isso. Ainda mais dessa forma. Obrigado, obrigado Ivan. Deus abençoe o nosso rolê. É, os meninos escrevem isso aí na moto.